Turminha, então agora vai ser a adaptação da bomba aqui, a polia já está no lugar, a hélice, a polia né, eu vou encaixar ela mais ou menos aqui, onde eu acho que ela tem que ficar, para mim poder saber o comprimento dessa mangueira, para ligar na caixa ali. Aí aqui ó, não sei se vocês lembram que eu comentei que eu ia fazer um suporte para a caixa antes de pôr a polia, mas daí eu pensei bem aqui ó, o que eu vou fazer? Eu vou deixar os parafusos no lugar mesmo, vou fazer um suporte que entre aberto, furo aberto, então ele vai entrar aqui, depois eu aperto né, eu faço um suporte que ele entre tipo os três furos normal, os três furos abertos, então vai ser um suporte aberto, como se fosse uma ferradura, um suporte como se fosse uma ferradura, então ele vai entrar e vai fisgar os três parafusos, aí eu aperto e eu não preciso tirar a polia, não preciso fazer furo no meio da polia para passar uma chave aqui, que nem teria como porque é muito perto aqui ó, não teria como, então fazendo um suporte aberto eu não preciso remover, porque isso aqui é prensado aqui, isso aqui dá muito trabalho para tirar, para remover isso aqui, tem que ter um saca que prende nessa argolinha aqui, para puxar ela, então dá muito trabalho, vou prensar, deixar ela certa aqui e depois só pelo suporte aberto aqui eu vou fazendo a manutenção que eu preciso, eu já vou prensar ela agora, aqui dentro tem uma rosca 3 oitava, eu vou pôr uma roela aqui, um parafuso e vou pelo parafuso eu vou empurrando essa polia no lugar dela aqui, e vou prensando ela aqui, tá bom? Turminha, então eu vou prender ela aqui ó, vou prender em um desse suporte aqui ó, ela está bem firme aqui, deixar bem limpo aqui ó, para não ter nenhuma sujeira, nada no furo e no eixo ó, vou prensar ela aqui, ela é bem apertada aqui ó, para não ter perigo dela patinar no eixo, por isso que ela é bem prensada aqui. Vou colocar um óleo aqui no parafuso, que ele vai fazer muita força aqui puxando a polia. Agora é só, é só elevando. Não deu pressão, se não, se vai patinar, essa polia vai patinar aqui nesse eixo. Ficou legal isso aqui não. Não ficou legal. Turminha, aqui deu zebra, o furo da polia está 5 centésimos maior que o eixo, está sambando aí, está folgado. Eu precisaria de 5 centésimos a menos, para ele entrar apertado, para ele agarrar aqui. Do jeito que está aqui, a hora que eu ligar o motor, já vai patinar, já vai estragar tudo aqui. Eu vou tentar fazer um negócio, não sei se dá certo, eu nunca fiz isso. Mas eu vou tentar aquecer bastante isso aqui e jogar na água. Eu já medi, aqui está com 17,50 né? 17,50 milímetros, eu quero ver se eu consigo diminuir o diâmetro disso aqui. Eu não sei se dá certo, eu nunca fiz isso. Eu vou tentar aquecer bastante e jogar na água gelada. E vamos ver o que vai acontecer, seja o que Deus quiser. Olha turminha, eu fiz aquela experiência de aquecer e jogar na água, mas piorou, para falar a verdade. Aumentou mais 3 centésimos. Aumentou mais 3 centésimos. Eu arrisquei né, mas não deu certo não, eu vou ter que, sei lá, encher de soda e pôr no torno, para resolver o que que eu vou fazer para prensar essa, prensar isso aqui ali. Porque não tem outro jeito, é só prensado, o eixo é liso, ele não tem batente, se tivesse um batente aqui eu poderia apertar um parafuso aqui, mas não tem nada, 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 nada. É só prensado mesmo, é liso, é liso o negócio, bom, deixa eu quebrar a cabeça um pouco. Olha turminha, eu fiz uma manobra ninja aqui, que é uma coisa que eu costumo fazer sempre, as vezes eu vou encher um eixo, encher um alojamento, um rolamento, alguma coisa, e a gente percebe que a peça encolhe quando a gente enche de solda, então o que que eu fiz ó, eu enchi de solda aquela cava que tem aqui, tem uma cava aqui, certinho, bem panteadinho, bem dividido, soldei um pouquinho do lado, um pouquinho do outro, um pouquinho do lado, um pouquinho do outro, e soldei tudo e joguei na água. Olha agora, agora ó, um décimo, apertou um décimo, pode ser até que eu nem consiga colocar ali, mas daí eu vou dando um jeito, vou passando uma lixa, é, ele não puxou por igual, redondinho mesmo, ó, mas eu acredito que agora vai dar certo, ele vai dar um bom aperto ali, vou tentar colocar, e seja o que Deus quiser, só que agora ele vai chegar no ponto que eu não vou conseguir nem arrancar mais, dependendo do como que ele entrar aqui, né, agora vai na sorte, né, ó, eu tô percebendo o peso na chave aqui já, ó, deixa eu pôr mais, pôr mais algumas arroelas aqui, que eu tenho que ir levando devagar, né, o parafuso vamos chegar no fundo lá, ó, agora deu certo, ó, beleza, ó, é isso que eu precisava mesmo, esse peso aqui, ó, ó, eu vou fazer ela chegar até no batente lá, ó, que tem um risco ali, que é o, que é o, o ponto certo, deixa eu ver, o tanto de parafuso que entrou aqui, ó, agora eu não consigo nem segurar a polia com a mão, eu vou pegar um alicate de pressão, vou pegar um alicate aqui, ó, deixa eu ver onde é que o eixo tá aqui, vamos ver a profundidade, ó, quase, tá quase renta, ó, puxou um pouco, agora eu acho que encostou, só um pouquinho ainda, assim, vou pegar uma porca mais larga, pra ver se eu puxo um pouco mais agora sim, agora sim, agora sim, agora sim, vê se ficou, já tava meio tortinha mesmo, isso é normal, ó, então deu certo, ó, a técnica de encher de solda, né, a bucha encolhe mesmo, quando a gente solda em volta de alguma bucha, ela diminui o diâmetro interno do furo mesmo, então tá salvo o negócio, ó, ela tá meio tortinha, que ela é de lata, né, mas é muito pouco, é muito pouco, é muito pouco, pelo diâmetro dela ser grande, ela vai agarrar bem a correia aqui, vai ser difícil patinar, e agora eu faço um suporte encaixando por trás aqui, eu penho com a chave fixa e aperto aqui por trás, não preciso, não preciso tirar e pôr essa polia toda hora, essa polia agora eu não tiro mais ela daqui, se um dia eu precisar tirar, não vai ser fácil não, se um dia precisar tirar, vai ser dureza tirar isso aqui daqui, mas vai funcionar, se Deus quiser, Turminha, eu fiz um modelo aqui, ó, de papelão, ele vai encaixar assim, ó, ele vai entrar aqui por baixo, ó, então aqui vai ser onde vai entrar os parafusos, é lógico, vou cortar no metal e vou ir modelando até ficar bem justinho aqui, isso aqui é só um molde grosseiro de papelão, ó, ele vai entrar aqui, no caso, e depois do outro parafuso, eu vou vir com outra chapa com o parafuso aqui, pra unir o de cá com o conjunto aqui, que é aqui vai ser onde vai ser preso a abraçadeira, porque isso aqui ele vai lá no motor, né, encaixado assim lá no motor, né, então vai ter um esticador, eu vou fazer com a chapa de um quarto, isso aqui, vou encaixar ela aqui, né, e vem com a chave fixa e aperto os parafusos aqui por dentro, eu vou cortar, deixando bastante material para mim dar acabamento, para ver como é que vai ficar, então tem que iniciar por aqui, não tem outro jeito, então vou iniciar aqui e vou dando acabamento até a gente chegar no ajuste, ó, turminha, então isso aqui é o começo de tudo, ó, isso aqui vai assim lá, ó, isso aqui vai assim lá, ó, a articulação vai ser aqui, nessa ponta, aqui vai ser a articulação para esticar a correia, aqui onde vai ser unido o suporte de baixo, né, aqui, ó, esse suporte aqui vai ser unido aqui, daqui eu já saio o estirante também para esticar a correia, então eu já aproveito esse parafuso que vai unir esse suporte com esse e já saio com o estirante para puxar a correia, eu vou cortar isso aqui agora, ó, daqui a pouco vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui, aí, turminha, então, ó, eu já acabei de cortar, agora eu vou ter que acertar essa furação aqui, né, que eu vou acertar com calma agora para ficar bem justinho, aí terei desse pedaço de longarina aqui de chassi, de caminhão mesmo, né, do próprio caminhão, né, para não dar rejeição, né, agora eu vou projetar esses furos aí, bem, bem justinho lá, para ficar um bom aperto aqueles parafusos lá, ó, turminha, então, ó, olha a peça aqui, tá vendo como é que ela ficou, ó, e ela vai entrar aqui, ó, ela vai funcionar assim, quer ver? Então, ela vai funcionar assim, ó, tá vendo como é que ficou o suporte, ó, então, ele vai entrar aqui dentro, ó, ele entra, ele entra com uma gaveta, né, ó, ó, tá bem justinho ainda, ó, mas, ó, é assim que ele funciona, ó, ó, tá vendo? Daí eu aperto os parafusos por aqui, né, normal, por aqui dentro, ó, com a chave fixa, né, a luz não tá deixando ver, mas vocês entenderam, aí eu não preciso ficar removendo essa polia, eu não removo mais essa polia, entendeu? Olha lá o parafuso, o outro, aí o que que eu vou fazer? Por que que eu deixei essa perna comprida aqui? Deixei essa perna aqui, porque eu vou sair com mais um daqui, ó, daqui e vou ligar aqui, para ficar os três suporte, as três orelhas da bomba presa no suporte, porque tem que ser assim, eu não posso só usar as duas da frente, pode quebrar, então eu vou fazer uma ligação dessa perna aqui, dessa perna aqui, ó, aí vai ficar bem reforçado, aí a articulação da bomba vai ser aqui, ó, aqui vai ser a articulação da bomba, daí eu vou, ela vai esticar aqui, ó, o esticador vai ser aqui, ó, eu vou fazer o resto aqui da peça e o suporte ali, hoje o dia já foi embora, né, já é, já é quase cinco e meia já, e amanhã eu continuo. Ó, turminha, então aqui tá tudo pronto as peças, ó, então como é que vai funcionar? Aqui vai ser o ponto de articulação, para esticar a correia, né, aqui, ó, essa chapa aqui tem quase seis milímetros, que eu tirei daquele pedaço de travessa de chassi, a polia tá prensada, não vou mexer mais com isso, então como é que vai funcionar? Eu vou encaixar aqui, ó, vou encaixar assim, ó, dessa forma, então ela vai entrar, né, com as cavas, com o ocuro aberto, aí a gente aperta o parafuso, aperta o parafuso aqui, daí vai essa outra peça, também aberta, ó, encaixa aqui, e aí vai essa peça soldada aqui, ó, com dois parafusos, aqui, aí vou pôr dois parafusos M10 aqui, e vou soldar aqui, então vai se tornar um suporte rígido, só que eu posso tirar e pôr a hora que eu quiser, é só eu liberar esse braço, e puxar o outro, só que ficou super reforçada, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou já soldar aqui, e já vou pôr os dois parafusos aqui, pra vocês verem como é que vai ficar, aí, turma, então eu já fiz o, coloquei dois parafusos M10 de aço aqui, nem precisava tudo isso, mas é que eu estou com a sacola cheia desses parafusos ali, então eu tenho que usar o que a gente tem, né, então como é que vai ser aqui agora, peraí, aí, aqui, ó, vai encaixar lá dentro, ô danado, eu tenho que encaixar depois, ah não, deu certo, ó, ó, encostou aqui, né, deixa eu soltar ele aqui, eu quero que essa chapa, fique bem encostadinha lá no fundo, ó, quero que ela encoste nos, nos dois parafusos, então tá bem encostadinha, manter ela bem encostada, vou dar uma encostadinha nos parafusos, aqui, beleza, aqui, beleza, aqui a mesma coisa, vai encostar aqui, né, cuidado, para não quebrar essa carcaça de plástico, tá encostado, beleza, agora o que que eu vou fazer, vou soldar aqui, vou soldar aqui, aqui e aqui, aí vai virar uma peça maciça, vai ficar rígido o suporte, aí ele vai aqui, aí eu vou fazer um, tipo um, uma dobradiça, né, um negócio bem reforçado, aqui, vou usar a correia de fora, né, do lado da hélice, o suporte, aqui, usando esse furo, e esse suporte aqui, e um esticador, para movimentar aqui, para esticar a correia, eu vou terminar esse suporte aqui, e nós já vamos ver como é que vai ficar, eu vou pôr o contrário aqui, e bota, e aí, 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 agora eu faço um cordão de solda, aqui dentro não precisa, mas ó, ficou um super suporte, aí, e aí, vocês entenderam, liberou esses dois parafusos, tá livre para tirar a chapa, eu não preciso mais mexer nessa polia, essa polia vai ficar eterno aqui, se um dia precisar tirar, aí, faz uma ginástica aí, faz uma ginástica aí, e dá um jeito de tirar, mas a intenção não é mexer mais nisso não, e rezar para ela não estar vazando o óleo, que ela funciona direitinho, eu tenho certeza, porque ela é uma bomba nova, só que faz 20 anos que está guardada, uns 15 anos faz, 20 eu não tenho certeza, mas uns 15 faz, então é isso aí turminha, o suportão está pronto, agora, no próximo vídeo, eu vou fazer, vou montar essa bomba lá, já vou correr atrás dessas correias, a caixona, graças a Deus, está no lugar lá, vocês não viram ela montada, aí está tudo no lugar agora, mostra aqui os reforços aqui, e agora eu acrescentei mais esse, aqui, acrescentei mais esse, e a viga aqui, desse lado, mostra desse lado aqui, aqui ó, essa viga enorme de ferro, aqui de 5 oitavos, aqui dentro, até lá embaixo, todos os parafusos, isso aqui ficou super rígido agora, ela não se mexe de jeito nenhum, aqui eu já identifiquei, a entrada da pressão da bomba, é nesse nip preto, e o retorno é nesse laranja aqui, que eu fui, fui na oficina de um amigo lá, tinha uma F250, eu entrei embaixo lá, e identifiquei aqui, que eu também não tinha certeza, qual que era a entrada, qual que era a saída, então esse aqui de baixo, é a entrada de pressão, e esse da frente, é a, a saída do retorno, que devolve, para o reservatório da caixa, que vai ligar daqui ó, vai ligar daqui, aqui é só um, vou pôr só um nip aqui, com a abraçadeira, a mangueira daqui, e liga aqui, e a pressão, daí eu vou fabricar os nip, vou ver como é que eu vou fazer, para ligar daqui, aqui, aí vou mandar prensar a mangueira, e ligar essa bichona aí, vou arrumar um radiador, para pôr aqui, para dar partida no motor, e girar aqui, para ver, se vai ficar legal, então é isso aí turminha, está saindo a coisa aí ó, estamos pegando firme aí, tá bom, então quem gostou, dá um like, se inscreve no canal, e beleza pura, fica todo mundo com Deus aí, E aí